Olá, galerinha do Goiás, Tec, primeira série do ensino médio, lá, boa tarde, bom dia, ou boa noite, quem sabe, não é? Bom, hoje nós vamos falar, nós trataremos do tema efeito de sentido, o efeito de sentido a partir do desenvolvimento da habilidade de analisar o efeito de sentido que decorre, ou seja, que seja decorrente da exploração dos processos de formação de palavras, de recursos ortográficos e ou morfos sintáticos. Para você entender melhor isso, antes de resolver os exercícios, nós vamos esclarecer como é essa habilidade, como é que se compõe, então, esse efeito de sentido, vamos lá? A seleção lexical, já leide, o que é isso, seleção lexical? É a seleção de palavras, então, a seleção lexical também é usada na construção do texto e diz muito sobre as intenções comunicativas de quem o produziu. Bom, qual é a intenção de quem está produzindo aquele texto, não é verdade? Então, dependendo da intenção de quem produz, ele vai fazer uso desses recursos para provocar efeitos no leitor, com certeza. A escolha de determinadas palavras ou expressões, bem como o uso de figuras de linguagem, deve ser percebida pelo leitor, pelo leitor, olha só, deve ser percebidas, então, pelo leitor, como mais uma maneira de o autor manifestar suas intenções comunicativas. A atenção a detalhes, como, por exemplo, o uso de um substantivo em lugar de um verbo, ou então, vice-versa, o emprego de uma expressão oral inesperada ou, ao contrário, a escolha de vocabulário mais formal, A repetição de uma palavra em determinados contextos pode levar o leitor a compreender, além daquilo que está explícito, para descobrir efeitos de sentidos. Como se apontou para a produção de sentido, o leitor utiliza conhecimentos que possibilitam ir além, muito além do que está efetivamente explícito no texto. Coloque em jogo o que já sabe, já construiu, já discutiu, já presenciou ou então vivenciou. Na compreensão, entram em ação seus conhecimentos linguísticos de falante nativo, adquiridos tanto quando da aquisição inicial da língua, quanto com o trabalho formal de reflexão linguístico-textual, que pode e deve desenvolver. Agora, para que a gente possa compreender melhor, nós vamos pegar dois itenzinhos, duas questões do Enem de 2017, para você então reconhecer essa habilidade lá no item trabalhado. Então vamos lá, sou Augusto, para onde vai essa estrada? O senhor Augusto, eu moro aqui há 30 anos, ela nunca foi para parte nenhuma não. Sou Augusto, eu estou dizendo que se a gente for andando, aonde a gente vai? O senhor Augusto, vai sair até nas Europas, se o mar der, val. Bom, vocabulário, para você entender o que é val, a questão do Enem se propõe em colocar, que é o lugar do rio ou outra porção de água, onde está é pouco funda e por isso pode ser transposta a pé ou então a cavalo. Bom, esse é um gênero que nós chamamos de piada, ou anedotas, como conhecem, e aqui nós temos o comando que diz, As anedotas são narrativas reais ou inventadas, estruturadas com a finalidade de provocar o riso. O recurso expressivo que configura esse texto como anedota é. Então qual foi o recurso expressivo, o efeito de sentido, que foi utilizado aqui para provocar humor? Será que foi o uso repetitivo da negação? Não, ele usa várias vezes, usa, mas não é isso que provoca humor. A grafia do termo Europas, é bem interessante, mas não é esse o elemento de humor. Ambiguidade do verbo ir, certinho, corretíssimo, por quê? Quando o senhor, ele aborda o senhor Augusto para perguntar, Senhor Augusto, para onde vai essa estrada? Não é que a estrada literalmente vá, não é? Mas essa estrada me leva aonde? Então é diferente. Então essa ambiguidade trazida pelo verbo, isso é morfo sintático. E agora nós vamos analisar mais uma que diz assim, Fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser mil outras perdas. Ó José Carlos, irmão em escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada, por que preço? Quem jamais o saberá? Carlos Drummond de Andrade escreveu esse poema, trecho apenas. E aqui, olha o comando. O pronome oblíquo O, que está lá, não é? A vida exige para o conseguirmos. Esse O nos versos, a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos, garante uma progressão textual, ou seja, significa dizer que o texto está evoluindo, ele está dando sequência, nós chamamos também de sequência textual. E o encadeamento textual, ele, esse, esse O aí, ele recupera qual segmento? Quando eu falo, a vida exige para o seguirmos. Esse elemento O, pronome oblíquo O, ele é o elemento que recupera qual termo citado no texto? Ele recupera fazer 70 anos, gabarito D. E aí, nós vimos aqui que mais um elemento da morfocintaxe serve como o quê? Como elemento para causar um efeito de sentido, não é isso? Então, é isso aí, galerinha. E por último, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. E é preciso respeitá-la, pronto? Nessa charge, o recurso morfocintático, aqui já traz que o recurso é da morfocintaxe. O que é a morfocintaxe? É o emprego das classes gramaticais, das palavras. Que colabora para o efeito de humor está indicado, turma, pelo emprego de uma oração adversativa, ou seja, mas uma mãe, aqui quebra a nossa expectativa, não é? Porque a gente espera que o desfecho seja outro, mas aqui ele vai concordar com a preguiça que seja ela é a mãe de todos os vícios, não é? E aqui ele traz uma adversativa usando a conjunção, mas que marca essa ideia de oposição, que orienta então e quebra a expectativa. E assim nós ficamos por aqui, galerinha. Até breve com a correção das questões, das atividades que você agora deverá fazê-las. Beijos da Jojo, até daqui a pouco.